Fala galeras, Android Game é quem falar com vocês, é o Robson, e manos, hoje eu tô trazendo pra vocês o lançamento do Unpuntman World, tá? É basicamente o lançamento da versão global, em português inclusive, o que me surpreendeu, embora aí esteja escrito Start Game e não começar a jogar ou iniciar o jogo ou algo do tipo, mas de qualquer maneira, diálogos, estão tudo em português, não a dublagem, é claro, mas legenda, enfim, tá tudo traduzido, tá? O que facilita a compreensão, principalmente pra um jogo que aparentemente é de campanha e tudo mais, óbvio, bem melhor do que inglês ou chinês, que geralmente é o que a gente tem em jogos baseados no anime. Nunca assisti o anime, tá? Só sei que esse personagem aí é o Saitama e que ele tem um soco brabo, de resto, não faço a menor ideia de nada, então bora startar e ver o que nos vai ser mostrado, né? Eu coloquei no servidor da Europa, porém tem também o servidor das Américas e Oceania, só que eu não tava conseguindo, ficava reconectando no servidor o tempo todo, coloquei na Europa e meio que resolveu isso, né? Então vai ser assim mesmo. E aqui já começa, né? É só fazer o seguinte, deixa eu ver aqui em relação a configurações, né? Ver o que tem aqui pra gente. Tudo no alto, tá? Eu coloquei tudo no alto. A taxa de atualização tem até 120, pra mim a placa de captura é em 60, então, quer dizer, é até 120, mas eu tô gravando em 2K, então é 60, tá? Por isso que eu não vou jogar em 120. Mas vou colocar aqui o celular também no modo Beast, pra gente não ter perda de desempenho. E bora lá. Ó, o estilo de combate é da hora, mano. O gráfico tá bonito, tá? E tipo assim, o estilo de combate me lembra até Devil May Cry Mobile, tá? Vocês jogaram o Devil May Cry Mobile? Estão jogando? Pois então, é semelhante. Por que que eu falo isso? Você tá ali batendo num oponente e de repente ele vai bater no próximo oponente, já que o primeiro que você tava batendo morreu, né? Mas como eu tava falando pra vocês, como o primeiro que você tá batendo morre, aí ele vai lá e já passa pro segundo, tá ligado? Caraca, que combo, hein? Meu amigo. É meio que automático, você não precisa mover a câmera pra bater no próximo oponente, o que eu acho muito bom, tá? Não precisa deixar o jogo tão difícil pra ele ser bom de se jogar, tá ligado? Também tem o mesmo botão de dash que tem no Devil May Cry, por exemplo. Então, cara, você tá jogando no Devil May Cry? Então, vai ser semelhante na questão de jogabilidade, o que eu acho bom, porque a jogabilidade do Devil May Cry é boa, embora em relação à monetização ele não seja o primor absurdo, né? Mas é jogo mobile, cara. Fazer o quê, né? Nem esperava o bagulho, mano. Tinha que ligar os dois lados ao mesmo tempo, tá ligado? O gráfico cartunesco, pique anime mesmo, bem desenhadão, o que eu acho muito top, cara. Ah, não vai bater não, safado. Tome, vá. Fique manso aí. Calma, calma, calma. Putz, não me desvie aí, mano. Então, você é o brabo, hein? Peraí, deixa eu matar seu filho aqui. Calma, você, rapaz. Vem cá, toma, 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 toma. Agora é você. Corre! O da hora é que tem muito essa cara de anime, né, cara? Tipo assim, eu não sou bem do anime, não, mas... Tá muito da hora, gráfico, animações, efeitos, tá ligado? Claro que o gráfico tá tudo no máximo aqui, mas tá muito bonito, tá ligado? Tudo em português, o que é ótimo, né? É o brabo. Ó, já carregou mais um especial. O bicho embrasou. Esqueça tudo agora, esqueça. Meu amigo, esqueça tudo, esqueça tudo. Olha. Eu queria muito um jogo de Dragon Ball assim, tá? Muito, muito, muito. Porque é o... Sem sacanagem, cara. Foi um dos poucos animes que eu assisti Dragon Ball, Yu-Gi-Oh, Bay Blade. Tudo isso é considerado anime, né? É que eu não sou muito desse mundo hoje em dia, mas... Na época que passava na TV Globinho, meu amigo, era muito da hora. Tô aqui, otário. Tô aqui, otário. Tô aqui, otário. Olha, olha. E aí, os meus irmãos já estão sempre atingindo a casa, não é? Isso é isso mesmo! Esse irmão já está atingindo a casa, não é? Eu achei que o brabo lá já era o chefão Mas o chefão é esse aqui Ativar um modo miserável aqui Eita, caramba Vem cá, vem Consegui, né Corre, corre Ah, mano, não consegui Tá correndo por quê? Eita, corre, corre, corre Bistão embrasado, bistão embrasado E o cenário é grande, tá? Corre, corre, corre Mano, o cenário é muito grande Muito da hora, cara Não dá a impressão que você tá preso, tá ligado? Corre Ai, corre, corre, corre Ah, vem cá, deu as costas pro pai, vem Pô miserável Ih, caramba Eu achei que o cara já tava brabo o suficiente Mano, muito top, cara Não, e olha como sou de assistir esse anime, tá? E eu tô achando da hora Pra quem assiste, então Meu amigo, tá muito bom, mano Ah, não, 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 não Vai, 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 vai Vai, vai, vai Não tem que esquivar ainda Otário Ero Não tem que esquivar ainda 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 É, aparentemente acabou essa fase inicial, né? É, aparentemente acabou essa fase inicial, né? São considerados desastres Os desastres foram categorizados em níveis com base na ameaça que representavam O nível de desastres tigre Indicam a crise que ameaça a neném Tem desastre em nível demônio Desastre em nível dragão Que pode destruir múltiplas cidades Desastre em nível deus etadis É, aparentemente, eu sou um pai Aatra o mesmo O bando Isso acontece É muito obrigado No entanto, eu sou um homem que estava E me ajudava a viagem E ainda no caso e dois Por que eu a valeria Eu sou um jogo beyond E a minha vida Eu tenho que ver Que eu estou Para você Que você Era um Hero E Eu sou Rárquia É Que eu sou Que eu sou Que eu sou Que eu sou O que é isso? E aí temos o mundo do jogo né rapaziada O mundo vive e tudo mais Caraca viu Chapolin colorado para poder lutar com o cara pô E aí na moral isso aqui é muito Chapolin colorado Talvez não seja nem da época de muitos de vocês tá Mas tudo bem Vamos lá Smileman Vamos lá fechar tutorial bora lá Caraca eu tô apanhando feito um saco De batata aqui Ah se se esquiva também tem esquivar o miserável Eu também sei mano tô falando que eu sei Leve fé Tô falando com você cara Ah miserável O Chapolin colorado tá macetando o maluco tá Não é pouco não Bom vocês devem tá puto aí nos comentários Achando ruim e tá chamando ele de Chapolin colorado É brincadeira tá Esquivou Ah meu parceiro agora se tá muito errado E aí E aí Caraca, muito hardcore, irmão. Muito hardcore. Valeu? O que é isso? 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 O que é isso?